Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Irmãos, a gente morre em não ver tudo, irmãos. Eu fico feliz porque tem pessoas que veem, né? Depois que eu comecei a fazer personagem, depois que eu comecei a fazer outras coisas, tem muitas pessoas que nos copiam, né irmãos? Mas por essa eu não esperava. Hoje um seguidor meu lá do TikTok me mandou um vídeo, irmãos do céu, quando ele me mandou o vídeo, aquilo que eu vi e vou mostrar pra vocês, eu falei, olha que filho de uma figa, que filho de uma figa. Porque ele copiou, quem me acompanha aqui há mais tempo, agradeço a todos os novos seguidores, você que está sempre aqui dando seu like, seus comentários ajudando, você que gosta de mim, assim, você que não gosta, você que ainda não sabe se gosta ou não gosta, meia, meia, café com leite, né? Tem os cafés com leite, quando a gente brincava, né? Fulano ali é café com leite, né? Então, você que é café com leite, ainda não sabe se gosta ou não gosta, mas ainda ouve, deixe seu like, se inscreva no canal, que eu sempre falo, irmão, esse canal não é pra defender a mim, o que eu penso, o que eu acho, não é pra defender uma ideologia, uma teologia, uma igreja, uma crença, uma parte, não, aqui é canal de todos, irmãos, todos. Ah, Júnior, hoje a irmã me mandou mensagem pra você, Júnior, o que que você, olha a dificuldade, irmãos. Ó, calma, pensa, pensa comigo, vamos pensar, vocês são seres pensantes, se você está aqui nesse canal, porque você é um ser inteligente, pensante, que Deus te deu capacidade, Deus deu pra todos capacidade de raciocinar, mas nem todos usam, né, irmão? Fica naquela bolha ali, uh, 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 aí ela falou assim pra mim, Júnior, eu fiquei 20 anos dentro da congregação, não ia nas festas, não ia nos parentes, nos casamentos, então no final do ano eu não ia ficar aqui dentro de casa às vezes, até passando fome que não tinha o que comer. E na casa dos meus parentes lá no final do ano, um monte de churrasco, comida, e eu aqui com meus filhos passando necessidade. Eu posso colocar uma arvinha na minha casa? Eu posso colocar um pisca-pisca na minha casa agora que eu comecei a entender as coisas? Falei, irmão, eu falei, irmão, eu não vou te responder isso, porque se eu responder, vai ter, assim, 50% que vai me apoiar e vai ter 50% que vai me bater, porque ainda as pessoas têm os traços religiosos. Então, assim, eu falei pra ela, você ora a Deus e você faz aquilo que você sentir. A irmã Júlia, ela perguntou, posso ir nas festas, se juntar com a minha família? Eu não comemoro o Natal, mas a minha família se junta todo ano, no Natal, no novo eu posso ir. Falei, pode ir, irmã, pode ir, você tem o coração, tem que estar voltado a Deus. Porque muitos mercados que a gente entra, se você observar bares e lanchonete, padaria, tem uma santa parecida lá. Agora eu pergunto, os cristãos, os crentes, quando vão lá e vê a santa parecida, eles deixam de comer o pão? Não, irmão, porque cada um tem sua religião, cada um segue aquele que acredita. Nós temos que ser luz, sal da terra e luz do mundo. Mas o que eu quero falar pra você aqui nesse vídeo, irmão, eu fiz uma brincadeira lá na minha chácara uma vez, na frente da piscina, irmão, o pessoal do CCB ficou tudo revoltado, né? E lá eu dizia assim, irmão, está aqui as águas, a piscina, vamos marcar o desbatismo aqui na chácara. Quem quiser vir, era brincadeira, né, irmão? Jamais ia fazer isso, né? Mas eu vi esse vídeo aí no TikTok também. Quem quiser marcar o desbatismo, né, irmão? Se você se sentiu enganado, se você perdeu a sua infância, a sua adolescência, se você não pôde jogar bola, se você não pôde assistir desenho, se você não pôde ter televisão, se você não pôde fazer nada, boneca era do diabo, TV era do diabo, rádio no carro era do diabo, antena no carro era do diabo, né, irmão? Se você teve a sua infância roubada e quiser fazer o desbatismo, vamos marcar? Irmãos, não é ver, irmãos? Vocês não vão acreditar, vocês não acreditam que fizeram isso? O pessoal aqui da igreja fizeram isso? Eu não sei se eles ouviram meus vídeos, alguém falou pra eles, irmão. Mas tá aqui, ó, olha, irmão, eu vou apagar a luz aqui. Eles fizeram isso numa chácara, irmão, eu acho que eles ouviram, ó. Aqui, ó. Des, ó, descongresso e desbatismo, testemunha de Jeová. Irmãos, descongresso e desbatismo. Eles alugaram uma chácara, aí tá escrito aqui, ó, desbatismo, irmãos. Gente do céu, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, irmão. Quando a pessoa me mandou isso, falou, Júlio, eu lembrei de você, o que eu ouvi, você já falando isso, há uns dois anos atrás, um ano e meio, dois anos atrás. Eu falei, olha que filho, uma figa, e não é que ele pegou o que eu tinha falado brincando e fizeram o mesmo? E você vai ouvir aqui, irmão, o que eles falam nesse vídeo. Eu vou ficar nesse lado de cá, pra mostrar pra vocês, pra que aqui fique mais próximo ao microfone, né, irmão? Pra vocês ouvirem o que nós. Aí eu vou tirar a música, tirar a música, é... Se eu tirar a música, porque senão dá problema pra mim aqui no YouTube, dá problema nas músicas, né? Vamos lá. Se alguém quer se arrepender, fale-se agora, eu falo para sempre. Se alguém quer se arrepender, fale-se agora, eu falo para sempre. Vamos ver se aqui vai ficar melhor, irmão. Eu vou aumentar um pouco a luz aqui, porque ficou muito escuro, irmão. Eu morri de dar risada, irmão. Pelo amor de Deus. Esse povo... Ô, filho da figa, né, irmão? Se alguém quer se arrepender, fale-se agora, eu falo para sempre. Até a gente dar uma chance ainda, tá? É, continua, acabou melhor. Se alguém quer se arrepender de fazer o desbatismo, ele tá dando uma chance ainda, irmão. Olha o pessoal lá, tudo do lado do desbatismo. Olha só. Desbatismo. Desbatismo. O que a gente vai ver agora, eu vou fazer a pergunta. A primeira pergunta. A base das coisas, fora da dor que viveu, arrependeu-se dos seus pecados e deseja voltar a servir a organização de Jeová para fazer estritamente a sua vontade? Irmãos, perdoa. Se deseja se arrepender de desbatismo e voltar a fazer o que a testemunha de Jeová... Eu tava conversando com um ancião, um irmão da testemunha de Jeová aqui no YouTube, que eu conheci ele. Eu vou fazer até um vídeo com ele depois. E eu conversando é a mesma coisa, irmãos. Os líderes. Vocês têm certeza que vocês... Vocês não estão se arrependendo? Não quer voltar pra lá? E você quer voltar pra lá? Comente aí. Segunda pergunta. Sujeita-se a autoridade dos membros do corpo governante como o único canal de comunicação de Deus para a comunidade na Terra? Não! Terceira pergunta. Estou gostando de vermos. Por estar se desbatizando e rejeitando completamente a organização das testemunhas de Jeová, tem medo de ser destruído no Armagedon? Não! Tem medo... Você tá... Gente, olha que interessante, né? Você não tem medo de ser destruído no Armagedon? Porque uns falam Armagedon, testemunha de Jeová, outros falam Apocalipse e ir pro inferno. Você não tem medo de você estar destituindo da religião, desbatizando? Você não tem medo? Eu falo, não! E não é a mesma coisa, né? Se você sair daqui, você vai pro inferno. Mas isso é muito engraçado, irmão. Isso aqui, ó. Suas respostas sinceras a essas perguntas evidenciam que vocês estão completamente... E perfeitamente habilitados para estarem livres de uma vez por todas de qualquer compromisso eterno que tenha assumido anteriormente por imposição ou indução de seu anterior sistema religioso. Vocês estão livres das imposições, das doutrinas, dos julgos, dos homens, das mulheres, das falsas doutrinas, falso ensinamento? Vocês estão livres? Isso aqui é muito legal. Eu não vou cortar mais. Vou deixar até o final agora. Suas respostas sinceras a essas perguntas evidenciam que vocês estão completamente e perfeitamente habilitados para estarem livres de uma vez por todas de qualquer compromisso eterno que tenha assumido anteriormente por imposição ou indução de seu anterior sistema religioso. Saudações homens e mulheres livres, bem-vindo à vida. Livres, bem-vindo à vida. Não, isso é forte, irmãos. É forte isso, hein? E agora, pulem e se desmatizem. Pulem e se desmatizem. Eu vou tirar o som para não dar problema no YouTube, irmão. É isso tudo para o Lara. E eles, irmão, eu tenho certeza que alguém ouviu isso aqui e pegaram a minha ideia, irmão. Olha lá. Eles se desbatizando, irmãos, do sistema religioso. Se considerem livres, bem-vindo à vida, longe da religiosidade humana, de homens, tópicos de doutrinas humanas, que mudam dia após dia, ano após ano. Tudo que era pecado antes, hoje não é mais. Salário, pastores, era tudo lobo. Hoje tem gente ganhando dinheiro. Santa Ceia era a única verdadeira. Hoje está igual às outras. Ir na vulso era proibido. Agora pode tocar. Irmãos, tantas e tantas coisas. Deus pedia coleta, tudo pede mais, nepotismo, tanta coisa, irmãos. Você não podia ir na praia, você não podia jogar bola, você não podia ser nada. O pessoal é tudo feliz, ó. E quem acompanha meu canal é tudo feliz. Sabe que eu fui o primeiro a dar essa ideia, né, irmão? De uma forma, brincando, brincando, né, que desbatismo. E as pessoas saindo hoje desse sistema religioso, ao qual aprisiona as pessoas. Ao qual muitos não tiveram infância. Eu não era da igreja, irmão, quando eu ia para a escola. Eu lembro quando era pequeno. E eu vi as irmãs lá da igreja, todas as denominações de saia. Aquele frio, mas você olhava aqui nas canelas de saia. Mas na parte do joelho para baixo, tudo trincada, branca. Sofreram, elas não podiam participarmos da educação física, irmãos. Porque não podia usar calça. E a mãe ia lá, proibia a filha. E brigava com a escola. Porque elas não podiam usar, fazer educação física. Era para ser liberada. Porque elas eram uma serva de Deus, irmãos. Quantas daquela que eu vi, que a mãe ia lá brigando para... Tipo assim, que ela não... Porque se você é uma matéria, você fica com falta. E você pode ser reprovado. Sim, você pode ser reprovado. Se você não participar, então elas iam lá. E estavam na justiça, na delegacia do ensino. E pediam carta, porque elas da igreja. Irmãos, e quantas daquela que eu vi? Mais de 90%. 95% daquelas moças que... Mas você criar na mesma vila ali, no mesmo bairro. Você acaba vendo, uma hora ou outra. Você vê as mesmas pessoas. Nem na igreja permaneceram, irmãos. Então não tiveram criancice. Não tiveram tempo de criança. De adolescente. De mocidade. Nada. Tudo proibido, irmãos. E hoje pode tudo, irmãos. Um outdoor. As pessoas têm mandado aqui vários vídeos do outdoor. Do Marcos de Cabreúva. Marcão de Cabreúva. Pelo vídeo que eu fiz. Eu mostrei para vocês. Irmãos. Irmãos, o mais difícil. Sabe o que que é? Que se fosse um cooperador pobre de vila. Se fosse um cooperador pobre de vila, irmãos. Ele ficaria sem liberdade. Por causa desses outdoor. E hoje a gente vê aí, irmãos. Como estão as coisas. E hoje... Eu ri quando recebi isso, irmão. Porque o desbatismo foi eu que... Eu fui o primeiro. Isso aí acho que faz um ano e meio que eu fiz. No começo dos meus vídeos que eu estava na chácara lá. Eu na piscina falei que vamos marcar o desbatismo aqui. E trago uma linguiça, uma carne. Vamos assar aqui. Vamos fazer o desbatismo de uma forma irônica, né, irmãos? E hoje o cara fez... Eles fizeram aqui da testemunha de Jeová. E esse aqui vai ser o futuro. Não que eles deixam de acreditar em Deus, em Jesus, Espírito Santo, salvação, na Bíblia. Não. Mas eles não aguentam mais os homens que pregam uma coisa no púlpito. Mas escondido fazem outras, irmão. Tudo que é pecado para o povo, eles fazem escondido, irmão. Comente aí o que você acha do desbatismo. Se você concorda ou não. Comente. Deixe seu like. Seu like é muito importante. Seu comentário é muito importante. Gente, cada comentário aqui... Gente, que eu fico sábio, com inteligência. Muitas pessoas falam assim... Júnior, eu gosto dos seus vídeos e gosto de ver os comentários. Porque lá eu aprendo muito. Eu quero agradecer a cada um dos novos inscritos. Estão aqui você que comenta, que deixe seu like. Muito obrigado. Que é você que faz o canal. É você que faz o canal, irmão. Ela fala assim... Ah, eu não estou preocupado com quantas visualizações. Eu não me preocupo com comentários. Eu não me preocupo com quantas curtidas, irmão. Todo aquele que faz vídeos, que vem na internet... Não é que está preocupado. Mas se você ver, gente... Quanto mais gente participar com você... Estar junto com você nos vídeos... É gratificante, né, irmãos? Porque um canal não é feito só por mim. Eu tenho várias falhas, vários defeitos. Mas é feito por vocês também. Que vocês me dão apoio, gente. Vocês me dão apoio. Sabe por que vocês me dão apoio? Eu vou fazer um vídeo hoje. Às duas horas. Entre duas horas, duas e meia. Eu sempre posto entre duas horas, duas e meia. Gente, eu já falei aqui, acho que umas cinco vezes. Que esse era o vídeo mais importante do meu canal. Sabe, irmãos? Eu ia fazer agora, nesse horário. Esse vídeo que eu vou postar agora, desse batismo. É o vídeo que eu ia fazer das duas horas. Mas, irmão, é tanta coisa que eu ouvi nesse vídeo. Estou apurando aqui mensagem, vídeo, áudio. Falando com a vítima. E eu vou dizer... É o vídeo mais importante do meu canal. De novo. E se você assistir à tarde o vídeo e não for, você pode desescrever do meu canal. Se a história que eu vou trazer atrás relata a mulher, da moça. Do que aconteceu com ela. O que cinco mulheres da congregação fez com ela no meio da rua. Se não for um caso muito importante, você pode desescrever do meu canal. Porque eu não faço sensacionalismo. Sensacionalismo. Que nem muitos canais que defendem a congregação fazem aí. Porque o pessoal da congregação criticam os críticos. Achando que tudo que fazemos é mentira. Mas os próprios da CCB mente. E usam falsas capas. E quando você vai ver o conteúdo. Falsos títulos. E quando você vai ver o conteúdo, não é nada daquilo. E eu não preciso disso. Irmãos, assistam esse vídeo à tarde. E eu peço que você... Que é de Itapeva. Itapeva, Itapeva. Depois eu vou ver lá direitinho. Duas e meia. Você vai ver duas horas. Duas e meia. Gente. Eu não... Eu não... Gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Comente aí desse celular. Se inscreve no canal. Porque, irmãos. Cinco mulheres. Pegou uma moça no meio da rua. Cinco mulheres. Da congregação. Até organista. Gente. Espere. E você verá. Que aqui não precisa de mentira. De mentir para enganar o povo. Alienar o povo. Porque o povo alienado. É que sustenta e alimenta o sistema religioso. E muitos que vivem aqui. Através de mentira. Eu não preciso de mentira. Essas histórias. É que me dá força de continuar aqui. É vocês que comentam. Deixem seu like. Se inscreve no canal. É que me dá força de estar aqui. Porque, irmão. Você é uma luta. Que é só Deus para dar força. E quando eu penso que eu já vi de tudo. As notícias que eu recebo. É uma mais tenebrosa do que a outra. Deus abençoe. Fique com Deus. Até mais tarde. Boa semana. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.